Se você está procurando cancelar uma assinatura, interromper pagamentos recorrentes ou gerenciar transações na plataforma SegPay, este guia passo a passo irá ajudá-lo. Para começar, acesse o site do SegPay. O link está na descrição do vídeo. Para entrar na sua conta do SegPay, você precisará fornecer dois, de três dados disponíveis. Esses dados podem ser, número do cartão, endereço de e-mail ou ID da compra. Se você tiver o e-mail da compra, basta procurar pelo ID da compra e também verificar o endereço de e-mail associado à transação. Após obter o ID da compra e o endereço de e-mail associado, insira esses dados nos campos correspondentes disponíveis no site do SegPay. Selecione a opção que confirma que você não é um robô e, em seguida, resolva o CAPT apresentado. Agora basta clicar no botão, Pesquisar Minha Compra. Ao acessar o seu painel no SegPay, você verá uma lista das suas compras realizadas. Certifique-se de que o status da compra que deseja cancelar esteja ativado. Ao visualizar as suas compras no SegPay, você terá algumas opções adicionais. Se você deseja alterar os dados do seu cartão de crédito, basta clicar neste ícone para fazer as alterações necessárias. Por outro lado, se você deseja cancelar o pagamento automático, clique neste ícone. Você precisará selecionar um motivo para o cancelamento, pode ser qualquer um. Depois de selecionar o motivo, basta clicar no botão, Cancelar Minha Assinatura, para confirmar o cancelamento do pagamento. Agora que você cancelou com sucesso o pagamento automático, você pode verificar o status da compra novamente para confirmar que a alteração foi aplicada. Se inscreva no canal!